Bom dia, crianças! Monitor Paulo Ricardo aqui hoje mais uma vez com vocês. Eu espero que cada um de vocês esteja muito bem e dando continuidade ao cronograma de atividades para casa. Hoje nós vamos ter aqui o futebol na caixinha, que vai ser uma atividade integrativa, onde vamos trabalhar coordenação motora fina e noção espacial. Ele vai ser parecido com o futebol de preguinho ou dedobol, que é esse aqui. Ele é da época dos nossos pais e avós, que era um jogo onde a gente colocava uma moedinha aqui no meio e cada um dava um peteleco uma vez com o objetivo de fazer o gol. Só que o nosso aqui não vai ser feito desse jeito. A gente vai construir o nosso jogo. Então chega pra cá comigo pra gente ver o que a gente vai precisar hoje. Segura aqui pra mim, meu câmera, e vem comigo. Primeiramente, uma caixa de sapato. Um durex, oito tampinhas, de preferência quatro da mesma cor, pra gente poder fazer os times, uma canetinha, uma tesoura, uma cola, um pedaço de papel alumínio e uma régua. A minha aqui é do Flamengo, mas se a sua for do Vasco, do Fulminense e de qualquer outro time, não tem nenhum problema. Importante! Vamos começar a montagem do nosso jogo e é essencial a presença de um adulto para que não nos machuquemos com o corte da tesoura e nem colhemos nossas mãos com a colagem das tampinhas no papelão. Vamos ver na prática a montagem? Para começar o nosso jogo, primeiro nós vamos pegar a caixa de sapato. Se a sua for aquela que a tampa sai totalmente, tá ótimo. Mas se ela for igual a minha, que a tampa é presa, não tem nenhum problema. Nós vamos cortar daqui até aqui, daqui até aqui e aqui embaixo, tirando ela da caixa. E agora nós vamos juntar essa parte aqui com o pedaço do durex. Aqui eu já deixei cortado para facilitar. Junta também do outro lado. Pode até colocar mais um pedaço para poder reforçar bem. E agora nós vamos cortar esse pedaço daqui que está sobrando em linha reta para deixarmos os quatro lados iguais, com o mesmo tamanho. Pode até fazer uma marcação para poder facilitar. E agora pega a tesoura e corta. Ficando desse jeito. Agora, com o nosso tabuleiro já pronto, nós vamos preparar o campo. E a primeira coisa será cortar o gol. Então, pega a régua e a canetinha e mede de uma ponta a outra. A minha tem em torno de 21 centímetros. Então, eu marco na metade aqui, 10,5. E marco também mais 3 centímetros para o lado direito. E mais 3 centímetros para o lado esquerdo. E vou marcar até aqui embaixo. Então, vem com a régua. Pega o ponto da esquerda até lá embaixo. Marca. E no ponto da direita, a mesma coisa. Até aqui embaixo. Pega a tesoura agora, o adulto, e corta. De uma ponta até ali embaixo. E aqui embaixo, aqui no lado direito, a mesma coisa. Até ali embaixo. Depois disso, puxa aqui. E corta aqui. E faremos a mesma coisa do outro lado da caixa. Então, vira a caixa. Marca de novo. No meio da caixa. Mais 3 centímetros para a esquerda. E 3 centímetros para a direita. Puxa a linha até aqui embaixo. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Pega a tesoura e corta aqui agora. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Puxa aqui, para ficar mais fácil para cortar. E corta aqui agora. Deixando aqui o gol montado. Agora, nós faremos a linha do meio da quadra. Mediremos de uma ponta a outra. Ele tem em torno de... Ele tem em torno de 30 centímetros. Então, vai ser ao meio 15. 15 centímetros. Faremos um pontinho aqui no meio. E puxaremos daqui agora. Daqui para cá, ele dá 21. A metade, 10 e meio. Aqui no meio certinho. Então, pega uma tampinha agora. Coloca aqui no meio. Em cima do pontinho certinho. E vamos fazer a linha do meio da quadra. Pode até pintar ela toda de verde. Se a sua canetinha for verde, ou azul, ou amarelo. De qualquer outra cor. Agora, nós faremos a linha do meio. Puxa para cá. Segue até o final. Faz do outro lado a mesma coisa. Marca aqui. E segue até o final. Agora, faremos as linhas laterais. Marca aqui. Vai até o fim da caixa. De um lado. E para o outro a mesma coisa. Até o fim da caixa. Faz do outro lado a mesma coisa. Saindo do meio do campo até o fim da caixa. E do outro lado a mesma coisa. Agora, faremos a linha de fundo. fazendo a linha de fundo. Fazendo a linha de fundo. Fazendo a mesma coisa. Marca aqui. Do outro lado a mesma coisa. E agora nós faremos a área do goleiro Então puxa Dois centímetros pra frente Essa linha que parou aqui E a linha de cá A mesma coisa Puxa dois centímetros pra frente E leva de um ponto até o outro Faz a mesma coisa do outro lado Puxa dois centímetros pra frente E da outra linha a mesma coisa Puxa dois centímetros pra frente E agora leva de um ponto até o outro Ficando desse jeito Agora nós vamos pra colagem da tampinha Nos seus devidos espaços Então já pega as oito tampinhas Divide quatro pra cada time E pega também a cola E passa embaixo dela E cola assim Ficando sempre de cabeça pra baixo A gente vai passar a cola aqui E colar ela aqui Vamos lá então Peguei a primeira tampinha Peguei o gabigol aqui Passei a cola nele E colei Deixando um espaço de um dedo Entre a linha central e ele Agora eu peguei o Diego Alves Passei aqui a cola E vou colar ele Em cima da linha aqui No centro Na lateral direita Eu vou pegar o Rafinha Coloquei cola E coloquei aqui Deixando um espaço de um dedo Entre a lateral e ele E pra lateral esquerda Eu peguei o Felipe Luiz Passei cola Do mesmo jeito E colhei aqui Deixando um espaço de um dedo Entre ele e a lateral Ficando desse jeito Pro outro time A gente fará a mesma coisa Vamos pegar aqui A tampinha Que vai representar um jogador Pode ser o Pode ser o Ronda do Botafogo O Nenê do Fluminense Ou o Ribamar do Vasco Ou qualquer outro jogador De outro time Cristiano Ronaldo Messi E vamos lá pra colagem Pega a cola Passa na tampinha Cola com o espaço de um dedo Pega outra tampinha Cola no Gol Pode ser o Buffon O Alisson Quem você quiser Agora pega outra tampinha Cola na lateral esquerda Do canto Deixando sempre o espaço de um dedo Entre a lateral Entre a lateral e a tampinha Com a mão pra ficar mais fácil Depois disso Pro jogo poder começar Nós vamos colocar a bolinha ao centro E cada jogador vai dar um pé-teleco por vez Com o objetivo de fazer o gol Aqui ou aqui Então já chama papai Mamãe, titia Quem estiver em casa com você Pra poder jogar com você E marca 5 minutos E ao final dos 5 minutos Ganha quem tiver feito mais gols Vamos ver na prática? Vamos ver na prática Chegamos ao fim da nossa atividade de hoje Que foi o Futebol na Caixinha Onde trabalhamos Integração, coordenação motora fina E noção espacial Eu espero que cada um de vocês Tenha feito com os pais Com os avós Com algum responsável Ou adulto E tenha gostado bastante Eu deixo pra vocês Um grande abraço Fiquem bem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo